Abra sua Bíblia, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 10. Glória a Deus, eu pedi para chamar o Silvio, mas não precisou, o som chegou aqui, faz um voto com Deus, que você não vai mexer enquanto estiver pregando, tá bom? Faz um voto com Deus agora, fala Senhor, eu prometo ao Senhor que eu não vou mexer, porque se você não mexer, o som chegou aqui agora. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10, não deixe o Lucas chegar aí perto, cadê o Lucas? Pelo amor de Deus, cadê ele? Não sei, então é melhor assim, tem que ficar aqui embaixo ouvindo a palavra agora. Lucas, capítulo de número 10. A gente ama o Lucas, tá gente? Só brinca com quem a gente ama e tem intimidade, com gente carrancuda, a gente tem até medo de citar o nome no microfone. Que vai que o irmão toma uma seta, sai desviado, mas o Lucas é crente aqui, tá acostumado. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10. Quem já encontrou, diga amém. A partir do versículo de número 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna. E ele lhe disse, que está escrito na lei, como leis? E respondendo ele disse, amarás ao Senhor teu Deus, de todo teu coração, e de toda tua alma, e de todas tuas forças, e de todo teu entendimento, e ao teu próximo, como a ti mesmo. E disse-lhe, respondeste bem, faze isso, e viverás. Ele porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores. Os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho, certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar, e vendo, passou de largo. Mas o samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhes feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-os sobre a sua cavalgaldura, levou-o para uma estalagem, e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou dois dinheiros, e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe, cuide dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses três, te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Ele disse, o que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira. E aconteceu, que indo eles de caminho, entrou Jesus, numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Você dá um amém por essa palavra? Desocupe as suas duas mãos, se você não desligou o seu celular, ou não colocou em modo avião, faça isso agora, por gentileza. Nada é mais importante, do que você ouvir agora a palavra do Senhor Deus. Segure firme na mão da pessoa que está do seu lado, não deixe ela escapar, prova para ela que você está vivo, alegre, cheio do Espírito Santo, esta noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero glorificar e exaltar o teu nome, pela tua presença em nosso meio. Eu sei que vale mais um dia nos teus átrios, do que mil em outra parte. E é melhor estar a porta da tua casa, do que adentrarmos nas tendas onde há impiedade. Porque na tua presença, até o pardal encontrou casa e andorinha, ninho para si, sua prole. Senhor, eu preciso de ti. A tua igreja precisa de ti. Sem a tua palavra nós morremos. Vem e manifesta-te pela tua palavra. Oramos crendo, no nome de Jesus. Amém e amém. Quem pode, diga glória a Deus. Pode se assentar. Graças a Deus. Queridos, na semana passada, eu tive o cuidado de explicar a vocês algumas coisas sobre as parábolas de Jesus. E eu tive o cuidado de explicar a vocês que as parábolas devem ser enxergadas como histórias contadas por Jesus. Que a princípio eu tenho a opinião pessoal de que possam ser histórias verídicas. Uma vez que Jesus certamente tem uma gama de histórias que ele poderia a qualquer momento sacar e contar. E também disse a vocês que ao ler uma parábola, o mais importante é observarmos qual é a moral desta parábola. O que esta parábola quer dizer no seu conjunto final, na sua síntese. Qual a verdade que ela quer expor. Que a parábola, a princípio, não deve ser examinada ponto a ponto, como nós vamos fazer aqui, por exemplo, quando não se tiver tempo disponível para isso. Porque o mais importante é entendermos o que Jesus quis dizer num contexto final. Entretanto, esta conferência se propõe a um exame mais minucioso. Eu começo a pregar agora, 8 e 18, praticamente. E isso me concede um tempo para nós colocarmos a lupa sobre o texto. Para nós olharmos o texto visando extrairmos a moral principal. Mas tendo também a alegria e a graça de não desperdiçarmos nenhum detalhe da história de Jesus. Porque imagine você, se as histórias que eu conto, que aquele seu amigo legal conta, que o seu pai conta da infância, tem detalhes preciosos que nós queremos levar para uma vida inteira. Você imagine uma história contada pela boca de Jesus. Jesus estava pregando, e o assunto era sério. Jesus estava pregando de modo mais fervoroso, mais intenso, mais enérgico aqui, no capítulo 10 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. E a Bíblia diz que enquanto Jesus estava na sua prédica, falando, ensinando, pregando, um doutor da lei se levantou, se aproximou de Jesus e lhe fez uma pergunta. Uma pergunta que certamente trazia a síntese da teologia de Jesus nela. Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Não é apenas a síntese da teologia de Jesus, mas a teologia da igreja. Porque, na verdade, todos nós que estamos aqui, temos como objetivo principal isso, herdarmos a vida eterna. Esse homem pergunta, Jesus, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse, o que está escrito na lei? E como leis? Perceba que Jesus está falando de duas coisas diferentes. Primeiro é, o que está lá? E como você lê o que está lá? Isso é muito importante. A leitura que fazemos das coisas que temos diante dos nossos olhos. Porque uma coisa é como está. E outra coisa é como eu leio aquilo que está. Se todos nós fizéssemos a mesma leitura das coisas, certamente teríamos menos divergências do que temos. Mas temos muitas divergências enquanto igreja, onde a multiforme graça de Deus é revelada também. É um propósito nisso. Mas nós temos leituras diferentes. Agora a gente precisa ter atenção. Porque a Bíblia diz também que nenhuma parte da escritura é de pessoal interpretação. Então, na grande verdade, só há uma maneira correta de interpretá-la. E quando eu leio e essa leitura diverge da leitura de alguém, queira Deus que eu esteja interpretando de modo correto. Caso contrário, eu estarei interpretando de modo errado. Porque só há uma interpretação certa. Esse tal de todos os caminhos levam a Deus. Isso não vale para a gente. Todos os caminhos levam a Deus para juízo. Mas só um caminho leva para a vida eterna. E esse caminho é Jesus. E a palavra dele que é a verdade. Jesus olhou para aquele doutor e disse assim, como está escrito e como você lê? Ele disse, olha, o que está escrito é o seguinte. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Esse homem está repetindo o que está na lei. Repetindo o que está escrito nos dois principais dos dez mandamentos dados a Moisés. O que ele está dizendo é, Deus deve ser amado com quatro poderes. E isso não é só ele quem diz. É a Bíblia quem diz. É a lei quem diz. Deus deve ser amado com o coração. Deus deve ser amado com a alma. Deus deve ser amado com a força. E Deus deve ser amado com o entendimento. Eu vou te ajudar a não esquecer mais isso. Levante sua voz e diga bem alto. Coração. Alma. Força. E entendimento. Na verdade é uma ação direta que comporta tudo isso. Amar a Deus e amar ao próximo. Quando eu amo a Deus com o coração, com a alma, com a força e com o entendimento, eu amo a Deus com as minhas atividades físicas, com as minhas atividades intelectuais e com as minhas atividades morais. Quem ama a Deus de verdade, louva a Deus com o corpo, louva a Deus com o intelecto e louva a Deus com a moral. Eu vou repetir. Quem ama a Deus de verdade, louva a Deus com o corpo, louva a Deus com o intelecto e louva a Deus com a moral. Quem ama a Deus, ama a Deus com o corpo, ama a Deus com o intelecto e ama a Deus com o caráter, com a maneira com que se comporta na sociedade. É isso que a lei quer dizer. Aquele homem estava ali para tentar Jesus. Diga para tentar Jesus. Mas sabe o que Jesus disse para ele depois de ouvi-lo? Dar essa resposta. Jesus disse, você respondeu bem. Eu fui impactada por isso. Porque Cristo vai elogiar quem veio lhe tentar. A grandeza está em reconhecer a qualidade que até os nossos opositores têm. Quando uma pessoa for um opositor seu, isso não faz esta pessoa, uma pessoa sem qualidade alguma. Você precisa olhar para esta pessoa e saber reconhecer as qualidades que ela tem. Jesus olhou para aquele homem que veio tentá-lo e disse a ele uma palavra de elogio. Você falou bem. É isso mesmo. Faz isso e tu viverás. Qual é a frase que Jesus está dizendo para este homem? Ame e viva. Eu quero que você dê um sorriso bonito para quebrar o gelo e diga para alguém, ame e viva. Jesus está dizendo, a vida é simples. Você não precisa complicar a vida. É amar e viver. É amar e viver. É amar e viver. Mas quando Jesus disse, faz isso. A expressão aqui é, faça isso continuamente. Porque certamente tem alguém que ama, vive e odeia. E vive. E ama. E tem raiva. E vive. E mata. E ama. E tem raiva. E vive. E amaldiçoa. E vive. E ama. E espragueja. E mata. E vive. E ama. E não está vivendo coisa nenhuma. O que Jesus está dizendo é, se você quiser viver uma vida abundante, você precisa viver uma vida continuada de amor. Você não pode amar e permitir que os tropeços da vida interrompam o seu amor. Você precisa amar e continuar amando, 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 amando. Só para você não esquecer, entra comigo e diga amando, 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 amando. É o tal dos setenta vezes sete que não é conta, é plenitude. Perdoando, 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 perdoando. Amando, 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 amando. Para que você não tenha nome de que está vivo, mas está morto. Porque para viver, tem que amar. Ele querendo justificar-se. Olha para Jesus e faz uma pergunta. Não para se informar, mas para se justificar. Porque algumas das dúvidas que algumas pessoas dizem que tem, não tem. Elas apenas querem adiar a decisão de praticar o que Jesus está dizendo. Eu vou repetir. Algumas dúvidas que as pessoas dizem que tem, elas não tem. Elas só querem adiar o que Jesus está dizendo. Elas me perguntam se concubinato e casamento civil é a mesma coisa. Elas sabem. O que elas querem é adiar o que Jesus quer que elas façam. Elas nos perguntam onde está escrito na Bíblia que elas não devem usar álcool nem cigarro. Elas não querem saber onde está escrito. Elas querem adiar a decisão que elas precisam tomar. Elas nos perguntam se precisam dar o dízimo integral ou não. Mas elas não tem dúvida. Elas não querem entregar. Elas perguntam se união estável e casamento é a mesma coisa. Elas sabem que não é. Elas querem só adiar a decisão que precisam tomar. Jesus não quer perguntas que adiem decisões. Jesus quer perguntas que tragam informações que transformem a nossa vida de uma maneira total. As pessoas olham para mim e perguntam. Eu preciso perdoar até quem me feriu? Eu preciso perdoar até quem me roubou? Eu posso perdoar alguém e nunca mais olhar para essa pessoa? E se a mentira for uma mentira para o bem? Você não tem dúvidas. Você quer adiar a sua decisão. Mas Jesus te trouxe aqui esta noite para te dizer. Nem mais um dia. O que eu quero com você. Eu vou começar hoje aqui. Jesus! Quem é o meu próximo? Diga isso bem alto no 3. Jesus, quem é o meu próximo? Vamos lá? 1, 2, 3. Jesus, quem é o meu próximo? Teve gente que não participou. Tem gente que não participa dessas coisas. Eu não sei. Ficou de louco. Eu acho que é gente que não lancha de tarde. Você tem que colocar o lanche da tarde na sua rotina. Você pode ter um jantar, irmão. Mas tem que lanchar. Porque vir para o culto sem lanche é horrível. Eu vou de novo. 1, 2, 3. Jesus, quem é o meu próximo? Olhe para alguém e diga. Esta é a pergunta desta noite. E esta é a resposta desta noite. Ele olhou para Jesus e disse. Jesus, quem é o meu próximo? Aí Jesus decide. Responder essa pergunta. Através de uma parávola. E respondendo, Jesus disse. Descia um homem. De Jerusalém para Jericó. Uma viagem de cerca de 23 a 27 quilômetros para uma estrada relativamente deserta, na maioria dos seus pontos, cheia de pedregrais, de descida ou de subida, dependendo de que mão a pessoa viesse. Com muitos assaltantes. Uma estrada que tem muito a ver com a estrada da vida. Respondendo, Jesus disse. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Esse homem estava saindo do lugar de culto para chegar na então capital comercial daqueles dias. E esse homem caiu na mão dos salteadores. Esse homem teve um encontro devastador. Existem pessoas aqui que nunca foram assaltadas. Elas moram no Rio de Janeiro. Elas moram na Baixada Fluminense. Mas elas nunca foram assaltadas. Elas nunca perderam o celular. Nunca. Mas elas sabem exatamente o que é um encontro devastador. O que é passar alguém pela sua vida que devasta tudo. O que é passar alguém pela sua vida como um furacão. O que é passar alguém pela sua vida levando e arrastando coisas. Deus me disse encontros devastadores. Esses salteadores despojaram esse homem. O que é despojar? Roubaram o que ele tinha de mais valioso. Tem gente aqui que já viveu isso. Roubaram a paz do seu casamento. Roubaram a inocência dos seus filhos. Roubaram o seu nome que você tanto zelava por ele e lhe endividaram até a cabeça. Roubaram a sua paz, a sua felicidade, a sua capacidade de acreditar nas pessoas. Roubaram a sua fé. Roubaram a sua esperança de realizar algo grande na sua vida. Roubaram os seus sonhos. Roubaram o seu futuro. Roubaram a sede que tinha no seu peito de se envolver com Deus, com o seu reino, com a sua obra. Um encontro devastador e de repente roubaram. Mas não só roubaram. Espancaram. E por que quem rouba espanca? Não é comum. Comum é se você for assaltado e não reagiu ao assalto e você sai ileso. Mas esses homens vão saltear, roubar e vão também bater. Para privar. Olha para cá. o indivíduo da capacidade de reagir ao ataque e tentar recuperar o que for perdido. Por que que além de perder coisas ainda tocaram na tua alma? Por que além de perder coisas ainda amassaram teu coração? Por que além de perder coisas ainda dispararam uma seta dizendo que você não é nada, não é ninguém? Porque aquele que veio para te roubar não quer só te roubar. Ele agora quer tirar de você a capacidade de reagir para ter de volta aquilo que lhe foi dado um dia. Mas eu quero que você segure na mão da pessoa que está do seu lado e me ajude. Diga para ela, vai ter virada e vai ter surpresa. não foi só seu casamento, não foi só seu emprego, não foi só seu dinheiro, não foi só o seu carro, não foi só um luto, não foi só uma dor, não foi só uma calúnia, foi algo para que você perdesse a capacidade de tentar reaver aquilo que lhe pertence. Mas eu tenho uma palavra de Deus para te entregar esta noite. você perdeu, mas você vai se erguer. Agora olhe para cá. Despojaram, espancaram e se retiraram. socorro, não dariam mesmo, porque foi eles que causaram voluntariamente mal. No mínimo, tiveram a capacidade de abandonar a cena. Porque tem gente que rouba a gente, que espanca a gente, que fere a gente e ainda quer que a gente tolere a presença dele olhando na cara da gente. saíram. Mas eu preciso fazer um contraponto. Qual é o contraponto? Eles bateram para matar. Então eles saíram deixando o homem meio morto. E na cabeça deles, estou indo, porque não tem mais recuperação. alguns abandonos que você sofreu ao longo do seu caminho se deu pela ideia equivocada de que você não se recuperaria jamais. Por isso eu disse que vai ter virada e vai ter surpresa. Vou largar essa fracassada, vou largar esse fracassado, vou largar esse Zé Ninguém, vou largar essa Zé Ninguém, vou largar esse crentinho, vou largar essa daí que não tem nada na vida e não vai chegar em lugar nenhum. Já que está meio morto, eu vou dar as costas, aí Deus me faz pregar para você esta noite que vai ter surpresa e vai ter virada. O homem fica lá deitado. 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 Olha para cá. Não perca isso. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. Eu quero que você repita esta palavra ocasionalmente. Ocasionalmente. Sem propósito. Por acaso. quem passa sem propósito pela estrada da vida não cumpre propósito nenhum. Eu vou repetir. Quem passa sem propósito pela estrada da vida não cumpre propósito nenhum. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. vale até pegar a caneta e fazer uma estrelinha na Bíblia. Porque a única vez que Jesus fala abertamente contra um sacerdote a única e ainda assim ele não usa o nome ele só conta a história. Deve ser uma lição para quem gosta de falar mal de sacerdotes e ainda cita nomes dizendo que está fazendo justiça. Jesus viu tudo errado mas nunca abriu a boca para falar mal de um sacerdote. Quando foi para falar de um sacerdote foi uma vez só para contar a história. Denuncie o erro mas tire o nome das pessoas da sua boca porque Deus não te chamou para escandalizar ninguém. a denúncia é profética o nome é maledicente não confunda denúncia profética com maledicência porque nem Jesus ousou fazer isso. Passou um sacerdote e vendo passou de largo e vendo passou e vendo passou de largo ele não passou de largo depois de ver ele viu e ainda assim tomou a decisão não quero socorrer eu vou repetir para quem não entendeu entender quando eu não vejo eu ainda posso dizer não vi mas depois de ver ele decide se não vou me contaminar passou de largo aí o texto diz de igual modo também um levita grite levita quem é o levita ajudante do sacerdote alguém que trabalhava no terreno ao redor do templo eu quero que você não esqueça nunca mais disso na sua vida o levita trabalhava onde? naqueles dias não se falava em mentoria a palavra mentoria não era falada não se falava em discipulado não se falava em cobertura mas o exemplo já era capaz de influenciar por isso eu gostaria que você tivesse muita coragem de segurar na mão dessa pessoa que está do seu lado e dizer a ela você vai ficar a cara do líder que você escolheu rodear você vai ficar a cara do líder que você escolheu rodear eu vou dizer a terceira vez você vai ficar a cara do líder que você escolheu rodear eu disse escolher o rodear porque se você é membro de uma igreja mas se senta distante do líder eu não estou falando de cadeira eu estou falando de posicionamento você vai viver a vida inteira do jeito que você quiser viver agora se você se colocar ao redor do seu líder se prepare você vai ficar a cara dele por isso eu te desaconselho a ser ovelha de um pastor mentiroso eu te desaconselho a ser ovelha de um pastor adúltero eu te desaconselho a ser ovelha de um pastor mercenário porque você vai ficar a cara dele reino de deus não tem isenção não tem como eu rodear alguém e não ficar a cara dele você vai ficar chato igual o seu pastor é isso aí você vai começar a fazer coisas que alguém vai dizer assim a pastorinha dela você agora é a miniatura do fulano não tem problema nenhum eu vou me tornar a cara de quem eu estou rodeando o sacerdote passa lá vem o levita preste atenção pelo amor de deus chegando aquele lugar diga bem alto isso chegando aquele lugar quem gente o levita não é o sacerdote o sacerdote só viu o levita não o levita chegou ele se chegou é porque aquele era o destino dele o destino destinado a ele ainda que não destinado por ele eu vou ter que repetir ele chegou no lugar que o ferido estava porque aquele era o destino dele ainda que esse destino não tenha ser destinado por ele existem destinos que eu não escolho mas eu já estou escolhida para eles sabe aquela frase de alguns pregadores você vai chegar será que você não chegou e não percebeu tem gente que está achando que vai chegar mas já chegou é aí nesse bairro pobre mesmo você já chegou é aí nessa cantina mesmo lá na sua igreja naquela rua de bar você já chegou é aí com essa pessoa cheia de carrapicho mesmo que só você ama e visita você já chegou estão gritando que você vai chegar você já chegou é lá naquela igreja que só vai 15 te ouvir você já chegou estão dizendo que você vai chegar e você ganhou uma vassoura meu irmão você já chegou estão dizendo que você vai chegar e Deus colocou você numa rua onde só tem pessoas drogadas atribuladas você já chegou toca no ombro de alguém diz essa parada hoje aqui era o destino de Deus pra você aponta pra ele com o dedo de profeta pra ele ficar todo feliz e grita pra ele você já chegou é aí mesmo o destino que você não destinou pra você mas você foi destinado pra ele eu vou repetir o destino que você não destinou pra você mas você foi destinado pra ele eu vou repetir o destino que você não destinou pra você mas você foi destinado pra ele você já chegou O Levita apenas deu lugar à curiosidade Olhou E não entendeu o que tinha chegado Olhou E foi Mais um samaritano Dobre a sua atenção agora Eu quero que você venha comigo, irmãos Porque a gente precisa desconstruir um pensamento equivocado Sobre essa parábola E essa desconstrução vai requerer que você preste atenção Diga bem alto Mais um samaritano Quem eram os samaritanos? Odiados pelos judeus antigos Que iam de viagem Esse tinha um propósito Ele estava em uma Viagem Já que aqueles que estavam envolvidos Apenas com o cotidiano Não queriam fazer Que sejam interrompidos os trabalhadores Para que façam Talvez agora você entenda Por que você foi demitido Talvez agora você entenda Por que você está enviando tantos currículos E nenhuma resposta Talvez agora você entenda Porque tantos concursos E gente mais capacitada Do que você pontua Menos capacitada Do que você pontua E você não É porque algumas vezes Os que estão andando Não fazem Então os que estão trabalhando São interrompidos Para que alguém faça Aquilo que tem que ser feito Já que quem tem que viajar Apenas 27 quilômetros Não quer fazer O viajante vai parar Chegou ao pé dele Vendo Moveu-se De íntima compaixão Perceba a diferença Algumas pessoas viram E passaram de largo Ele chegou Se aproximou Primeiro E viu depois Anote Se eu vejo de longe Eu me afasto Eu não permito Que a cena me comova Eu não quero nem ver Não tenho mesmo como ajudar Eu não quero nem ver Eu não tenho nada Para fazer Mas quando eu me aproximo Depois de ver É tarde Proximidade e visão Geram comoção Diga isso Proximidade E visão Geram comoção E comoção gera Reação Compaixão aqui É algo que se Resolve por dentro E depois se torna Uma fonte Que jorra misericórdia Eu vou repetir Compaixão é uma coisa Que se resolve por dentro E depois cria uma fonte Que jorra misericórdia Deus vai começar A envolver você Com alguns projetos Com algumas pessoas Com algumas causas Com algumas dores E não vai ter mais jeito De parar Porque essa compaixão Vai abrir dentro de você Uma fonte E essa fonte Vai começar a jorrar misericórdia Aproximando-se Dá pra emprestar Sua mão pra Jesus Ah, é de graça Não paga nada Toque na mão Onde alguém Diga Aproximando-se Ele já estava perto Mas ele precisa estar agora Mais perto Pra observar alguém É uma distância Pra conseguir tocar em alguém Eu preciso alterar as distâncias Eu vou repetir Pra observar alguém É uma distância Pra conseguir tocar alguém Eu preciso de uma outra distância Caminhos vão ser encurtados Pessoas vão se aproximar Porque nós não queremos Só ver pessoas Conhecer pessoas Nós queremos Tocar em pessoas Deus está levantando um grupo aqui Que vai tocar em pessoas Eu vou repetir Porque teve gente que não entendeu Deus está levantando um grupo aqui Que vai tocar em pessoas Eu vou dizer a terceira vez Porque tem gente sendo chamada Mas não levantou a mão ainda E o Espírito Santo Está chamando você agora Deus vai levantar a gente aqui Que vai tocar em pessoas Você vai começar A diminuir distâncias Vai começar A abraçar de mais perto Olhar de mais perto Cumprimentar de mais perto Sinalizar de mais perto Vai deixar a bicicleta em casa E vai a pé na padaria Vai deixar o carro na garagem E vai a pé no mercado Alguém vai dizer por quê? Porque eu quero tocar A comunidade que eu vivo Eu quero tocar o bairro que eu vivo Eu quero tocar a rua que eu vivo Vai sair daquele teu cantinho De crentão Que você come a tua marmita sozinho E vai vir pro meio do refeitório Porque Deus quer te usar Pra tocar alguém lá Aproximou-se E atou as feridas O que que ele fez? Atou as feridas Ele fez os primeiros socorros Eu escrevi Pra eu não esquecer Enquanto a ajuda especializada Não chega Alguma coisa Pode ser feita Eu vou repetir Enquanto a ajuda especializada Não chega Alguma coisa Pode ser feita Alguém diz Isso é pro psicólogo Alguém diz Isso é pro assistente social Alguém diz Isso é pro médico Alguém diz Isso tinha que ser Uma equipe de pedreiros Alguém diz Isso deveria ser os pastores Mas enquanto a ajuda especializada Não chega Deus está dizendo Faça alguma coisa Mateu Henrique afirma Que ao atar as feridas Ele estava fazendo o que podia Pra aliviar a dor E impedir a piora Cada crente Que não é um especialista Em cuidados com quem quer que seja Tem em si a capacidade De aliviar a dor E impedir a piora Eu gostaria que você levantasse Uma de suas mãos Porque eu quero como pastora Desta igreja Entregar uma palavra Pra esta igreja Deus vai usar você Pra aliviar dores E interromper processos infecciosos Eu vou repetir Deus vai usar você Pra aliviar dores E impedir processos infecciosos Você não vai resolver tudo Mas alguém vai dizer Depois do teu abraço Eu melhorei Depois da tua palavra Eu melhorei É Cristo em nós Preste atenção Pelo amor de Deus Preste atenção Ele pegou o azeite E o vinho Ele quem? O viajante Ele quem? O samaritano O viajante O Pegou o azeite E o vinho O azeite e o vinho Ele não comprou Posteriormente Já estavam ali Eram os elementos Eram os elementos dele Pra viagem Dele O azeite era usado Pra limpar O vinho era usado Pra aliviar É a pastinha É a pastinha De primeiros socorros Dele Azeite Dele Vinho E a viagem dele Não tinha terminado ainda Ele não deu Aquilo Aquilo Que ele não precisava Ele deu Aquilo que ele podia precisar um dia Não tem sentido A lógica não é Eu vou dar Porque Eu não vou precisar A lógica é Eu vou dar Porque um dia Eu posso precisar A gente dá o que não precisa E Deus está dizendo Dá o que um dia Você vai precisar Mas já que um dia Eu vou precisar Então eu vou guardar Não Quem guarda Perde Dá o que um dia Você vai precisar Porque se um dia Você precisar Você deu E quem deu um dia Isso Infelizmente Existem lideranças No Brasil Que se sofrerem Qualquer abalo Não vão experimentar A misericórdia De ninguém Porque não usam Misericórdia Com ninguém Mas se você cair Um dia E que Deus Te livre disso Se você Deu misericórdia Você vai receber Misericórdia Aleluia 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 Eu conheci uma irmã Muito amada Muito querida Que ela era sempre Muito misericórdia Com os erros Da família dela Muito Eu digo pra você Que aquilo Me causava Até uma certa Irritação Porque bate Contra a minha Personalidade Contra o meu Temperamento Eu sou uma Pessoa sanguínea E eu olhava Aquela irmã Com aquela misericórdia O filho desviava E ela com misericórdia A filha Casava Divorciava Casava Divorciava E ela com a misericórdia A filha Caia Levantava E ela com misericórdia Só que um dia A queda Foi na minha Família E sabe o que ela fez? Ela usou A mesma misericórdia E aí eu descobri Que ela não era Uma farsa Que na verdade Ela dava O que ela queria Receber E devia receber Porque dava Tem gente Que nunca vai ter Porque nunca deu Mas Deus está Te dizendo Dê Que você vai receber Ela me abraçou E disse Missionária Fique em paz Deus vai levantar A pessoa Missionária Fique em paz Deus é misericordioso Missionária Fique em paz Isso vai passar Missionária Fique em paz Eu digo É o jeito que ela fala Do filho É o jeito que ela fala Da filha Então não é A politicagem É misericórdia Segure na mão De alguém Diga Use que você Vai receber mais 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 Não economiza Para você Quem está Está semeando Quem está comigo Diga aleluia Ele pegou O azeite O vinho A atadura E pondo Sobre o seu animal Repita assim E pondo Sobre o seu animal Eu queria que você falasse assim Bem alto Ele tinha um animal Ele tinha um animal Agora vem para mim Tudo indica Que o sacerdote E que o levita Estavam A pé Mas o samaritano Tinha um Eu escrevi Eu escrevi porque É um estudo Ministrado pela primeira vez Eu não posso decorar tudo Ele tinha um animal Os sacerdotes E o O sacerdote E o levita É possível Que a ausência De algumas coisas Vise Refrear A nossa corrida Para ver se a gente Consegue enxergar Os propósitos Do caminho Eles estavam a pé Para poder Enxergar Para poder enxergar No caminho O que de cavalo Mais dificilmente Eles enxergariam Deus nos priva De alguns recursos Para que a gente Consiga enxergar Alguns propósitos Que com a posse Desses recursos Nós não enxergaríamos Continuo Algumas pessoas Receberão Coisas Diferenciadas O samaritano Tinha um Ah gente É falta de café Eu vou voltar O samaritano Tinha um Algumas pessoas Receberão Coisas Diferenciadas Porque elas Se envolvem Com ações Diferenciadas O privilégio De um animal Não é só Para quem sabe Montar É para quem sabe Carregar Alguém Quando você Olhar alguém E perceber Que Deus está Investindo muito Nele Não é porque Ele sabe Montar É porque Ele sabe Carregar Eu vou continuar Se o que eu tenho Só comporta A minha comodidade Fui eu que adquiri Vou repetir Se o que eu tenho Só comporta A minha comodidade Fui eu que adquiri Mas se o que eu tenho Se presta A socorrer Alguém Foi Deus Quem confiou Isso a mim Eu vou repetir Se o que você tem Só serve Para você E para a tua família Foi você Que conquistou Mas se o que você tem Serve para socorrer Alguém Foi Deus Quem investiu Isso em você Deus não me dará Nada que só sirva Para mim O que eu quero Como exclusividade Para mim Eu terei que conquistar Com a força do meu braço Porque tudo que Deus me der Ele não visa O meu bem sozinha Ele visa Que outras pessoas Sejam socorridas Por aquilo que Ele me deu Eu vou continuar Se o homem Se o homem está Ocupando o animal Ele cedeu O seu animal Ele cedeu O seu próprio lugar E aí está O principal desafio Se ele colocou O ferido No animal Então ele saiu Do animal E aí está O nosso maior desafio Porque o meu maior desafio Não é dar um bem a você É dar honra a você Porque eu conheço pessoas Que dariam todo o dinheiro Do bolso Mas nunca dariam O lugar que ocupa Eu vou repetir Eu conheço pessoas Que dariam todo o dinheiro Do bolso Mas nunca dariam A cadeira que ocupam Eu vou repetir Eu conheço pessoas Que dariam todo o dinheiro Do bolso Mas nunca dariam Aquilo E o lugar Que ocupam Dar honra a alguém É muito mais difícil Do que dar dinheiro A alguém Quando ele levanta Do cavalo Ele está dizendo Nada é meu O cavalo não é meu O lugar não é meu A honra não é minha Pode se assentar nela Eu tenho uma palavra De Deus Para te entregar Levante sua mão Quanto mais você ceder Mais Deus vai ampliar Quanto mais você ceder Mais Deus vai ampliar Quanto mais você ceder Mais Deus vai ampliar Eu quero que você Levante as duas mãos Porque uma é pouca Quanto mais você ceder Mais Deus vai ampliar Quanto mais você ceder Mais Deus vai ampliar Quanto mais você ceder Mais Deus vai ampliar Eu não posso parar Eu não posso parar Eu não posso parar de profetizar Porque o eterno está dizendo No meu ouvido Profetiza 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 Quanto mais você ceder Mais Deus vai ampliar Mais Deus Eu quero pedir para o nosso pastor Levantar a mão Eu quero pedir para a nossa pastora Levantar a mão Eles têm uma semente Para receber Eles têm uma semente Para receber Eles têm uma semente De mais de 15 anos Que a Devip Não enviava Nenhum real Para a igreja sede Porque o pastor dizia Constrói a igreja primeiro Constrói a igreja primeiro Mobile a igreja primeiro Prepara a igreja primeiro Como profeta desse altar Eu estou dizendo Essa semente vai voltar Essa semente vai voltar Essa semente vai voltar Essa semente vai voltar Aleluia Essa semente vai voltar Essa semente vai voltar Olha para mim Levou Para uma estalagem Diga bem alto Hospedaria Não é a mesma palavra Que aparece Para o dia em que procuraram Lugar para Jesus E não encontraram Para o seu nascimento Hospedaria aqui Entre os autores do Novo Testamento Esse vocábulo só aparece aqui É o Pan De Shomai Todos E receber É uma hospedagem Então é um lugar Onde todos São bem Recebidos Hospedagem aqui É Pan E De Shomai Um lugar Um lugar Onde Todos Pan De Shomai Bem recebidos Todos 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 são bem recebidos Presta atenção Existem lugares Onde alguns São bem recebidos Existem lugares Onde alguns São mal recebidos Existem lugares Onde todos São mal recebidos Mas existe um lugar Que é para lá Que a gente tem que levar Os feridos Na verdade Não é para lá É para aqui Que a gente tem que trazer Os feridos Deus falou comigo E eu escrevi Para não esquecer Os feridos Precisam ir para um lugar Onde não haja Riscos De agravamentos Infelizmente Algumas instituições Se tornaram lugares De risco Para agravamento É tanta vaidade É tanta disputa É tanto eu É tanto falatório Que tem riscos De agravamento Mas o samaritano Vai levar o ferido Para um lugar Onde não há riscos De agravamentos Esse lugar Precisa ser Uma hospedaria Saudável Onde não haja Riscos De piora Essa igreja Não é Uma igreja Perfeita Porque ele é Composta de pessoas Então nós somos Imperfeitos Logo A igreja Não como corpo De Cristo Mas como instituição Ela tem Imperfeições Mas esta igreja É saudável E uma igreja Até pode não ser Perfeita Mas ela precisa ser Saudável Porque eu não posso Colocar um ferido Num lugar Que não é Saudável Eu também E você também Fomos Esse ferido Ou quem sabe Para alguém Somos O bom Samaritano Diz Eu vou te levar Para um lugar Saudável Chegando na hospedagem Ele cuidou dele O que ele fez? Ele atrasou a viagem Em um dia Permita que pessoas Alterem a programação Da sua vida Não vou hoje Por causa de uma Pessoa Vou acordar Mais cedo hoje Por causa de uma Vou dormir Mais tarde hoje Por causa de uma pessoa Não vou trabalhar hoje Não são todos Que podem fazer isso Eu sei Mas alguns podem Por causa de uma pessoa Não vou abrir O comércio hoje Por causa de uma pessoa Não vou ao culto hoje Ao culto Por causa de uma pessoa Altere a programação Por causa de uma pessoa Mas a Bíblia diz assim É Partindo no outro dia Olha para cá Você precisa ter essa maturidade Esse homem ele era o que? Ele era um Grita Viajante Viajante Ele parou para cuidar de uma pessoa Por quanto tempo? E no outro dia Ele fez o que? Partiu Existem pessoas Que não conseguem Ter essa maturidade Elas travam Está fazendo o que? Estou cuidando do fulano Está fazendo o que? Estou cuidando do meu marido Está fazendo o que? Estou cuidando do meu filho Está fazendo o que? Estou cuidando da minha loja Está fazendo o que? Estou cuidando do meu neto Travou Ele não pode Ele cuidou um dia Mas a viagem precisa Porque se eu me detenho Usando mais tempo Do que é necessário Para cuidar de alguém Eu deixo de cuidar de outros Tem mais Se eu me detenho Cuidando de um só Eu não vou ter recurso Para bancar os outros Que eu quero socorrer Nem ele mesmo Porque alguém tem que pagar a conta Fala para o seu irmão Alguém tem que pagar a conta Não Segure na mão dessa pessoa E grita para ela Alguém tem que pagar a conta Alguém tem que vir Para a consagração Jejuar Acordar de madrugada Subir um monte Gritar Deus me ouve Me ajuda Se eu passar o tempo todo Assessorando os entristecidos Os feridos Os doentes Os caídos O meu dinheiro E dinheiro aqui Não é dinheiro Dinheiro aqui É poder espiritual Termina Então tem dia Que minha mãe liga E eu ligo E a minha mãe diz A coisa que não está bem Eu digo Deus abençoe Pai Pai como é que você está Mais ou menos Deus está tomando conta Aleluia Aí a avó diz Eu estou com bronquite Eu digo O anjo do senhor está aí Porque se todo mundo parar Quem vai pagar a conta Alguém tem que buscar Deus está dizendo para você Levanta e continua a viagem Aponta para alguém Diz levanta e continua a viagem Aleluia 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 Mas ele não foi indo Ele não foi indo Eu quero que vocês prestem atenção Que vocês estão representando Aqui em cima Todo o ministério da Devip Não cabe todo mundo aqui O restante está a espalhar Ele foi Mas ele tirou dois dinheiros Dois dinheiros Ele tirou Dois denários Faz assim para o seu irmão Dois O que eram dois denários? O salário de duas diárias Ele pegou o salário de duas diárias E deu Cuida dele Eu não estou mandando cuidar dele Deixo você duro Eu não estou mandando cuidar dele Não deixo nada Eu estou mandando cuidar dele Mas eu estou deixando Aleluia Ele não nos manda cuidar de pessoas E nos deixa sem nada Ele não nos manda cuidar de pessoas E diz Te vira Ele manda nós cuidarmos de pessoas Mas ele diz Se fica com dois denários Antigo testamento E novo testamento Batismo nas águas E ceia do Senhor Oferta Oferta e dízimos Batismo no Espírito Santo E dons espirituais Ele não disse Cuida e deu as costas Ele disse Cuida Está aí Tudo o que vocês precisam Para cuidar Usa Segure na mão de alguém E diga a esta pessoa Tem recursos na estalagem Ninguém precisa morrer aqui Olhe nos olhos dessa pessoa E diz Tem recursos na estalagem Ninguém precisa morrer aqui Mas agora Irmão Gilvan Ele vai abundar Agora ele vai superabundar Agora ele vai dizer assim E o que gastar a mais E o que gastar a mais Eu pago quando eu voltar Eu anotei para eu não esquecer Agora eu não quero mais saber De contabilidade Deus me confrontou Deus me disse assim Já perdeu as contas com alguém? Eu disse Ah? Estou te perguntando Já perdeu as contas com alguém? Ou você ainda sabe Corrumpança é dizer Eu dei isso para fulano Eu dei aquilo para fulano Eu abri duas portas para fulano Eu emprestei 50 reais para fulano E olha o que o fulano fez Deus está dizendo Tu não sabe de nada Você precisa aprender A perder as contas Por amar alguém Toque no ombro da pessoa Que está do seu lado E diga Por amar alguém Perca as contas Por amar alguém Perca as contas Por amar alguém Perca as contas Eu não saberia dizer Quanto eu já dei a esse homem Ele não saberia dizer Quanto ele já me deu Deus está dizendo para você Comece a perder as contas Porque enquanto tem calculadora Não é plenitude Deus está chamando a igreja Para a plenitude Deus está chamando a igreja Para a plenitude Perdoe alguém Até perder as contas Invista em alguém Até perder as contas Atenda alguém Até perder as contas Socorra alguém Até perder as contas Abrace alguém Até perder as contas Ame alguém Até perder as contas É cheque em branco assinado Gasta o que você precisar Eu disse pra vocês Nós temos o batismo nas águas e a ceia Nós temos o batismo dos brilhantes e os dons espirituais Nós temos o antigo testamento e o novo testamento Nós temos as ofertas e os dízimos E sabe o que é o cheque em branco? O nome dele Ele está dizendo, usa tudo E quando vocês acharem que tudo não for suficiente O meu nome que é sobre todo nome Pedro e João estão subindo a hora A hora nona, às três da tarde Alguém diz, me dá uma esmola Não tenho prata e não tenho ouro Naquele dia não tinha dois denários Mas o que eu tenho, isso eu te dou Em nome, em nome, em nome Bata no peito e diga, eu tenho nome Eu tenho nome Não é o meu nome, é o nome dele, dele, dele O cheque em branco está assinado na cruz Ele está dizendo, usa o meu nome Olha pra mim Lembra que eu disse pra você aumentar a sua Atenção, porque nós precisávamos desconstruir uma ideia E desconstruir ideias não é fácil E eu agora chego num ponto muito importante da parábola Jesus olhou pra esse homem A parábola terminou Diga, a parábola terminou A parábola terminou Jesus olhou pra esse homem e disse assim Qual, pois Desses três Te parece que foi o próximo Daquele que caiu na mão dos salteadores? Você lembra que a pergunta começou Ele dizendo assim, quem é o meu próximo? Lembram disso? Vamos no três, quem é o meu próximo? Um, dois, três Jesus agora devolve a pergunta Dá a resposta e devolve a pergunta pra ver se o homem entendeu Qual? Redobra a atenção Pois Desses três Te parece que foi o próximo Daquele que caiu na mão dos salteadores? O verbo aqui é Genomenai Tornar-se Não é o lugar Mas o amor Que torna alguém próximo do outro Essa igreja aqui é próxima Da missionária Que usou De misericórdia para com ele Quem usou de misericórdia para com ele? O samaritano Viajante Pra todo mundo falar junto A gente vai responder o viajante Tá? Quem usou de misericórdia com ele? Viajante Jesus Jesus olhou Pro mestre da lei E diz Vai E faz a mesma coisa O que Jesus está dizendo? Se torne O próximo De alguém O grande O grande problema Daquele homem Não era amar alguém Era ser amado Por alguém Jesus não disse Vai E seja o ferido Não Vai e seja o Viajante Seja o próximo De alguém Jesus está dizendo Pra você ser o próximo De alguém Você precisa Tocar a vida De alguém Pra você Se tornar o próximo De alguém Você precisa Tocar a vida De alguém Continue Prestando muita atenção Quem é o próximo Da parábola? Já esqueceram? O viajante Não é o ferido Ama o teu próximo Como a ti mesmo Quem é o próximo? Então agora A gente vai tirar A palavra próximo E vamos colocar A palavra Ama o teu Como? Agora a gente vai tirar O viajante E vamos colocar Samaritano Ok? Um, dois, três Ama o teu Samaritano Como? Quem é o teu Samaritano? Não responda pra mim Não responda pra mim Porque você vai fazer Uma exegese Repetitiva Você está engessada O que você ouviu Uma vida inteira E você vai me dizer Que o Samaritano é Jesus Sim ou não? Quem é o bom Samaritano? Não O bom Samaritano É o teu Próximo Eu estou provando Aqui Ama o teu Samaritano Como a ti mesmo Deus não Deus é o primeiro Mandamento Ama o Senhor Teu Deus Sobre todas as coisas Contra da tua alma Contra do teu coração Contra do teu entendimento Não é Deus Aquele homem Perguntou Eu quero saber Quem é Deus Não Ele disse Eu quero saber Quem é o meu E Jesus respondeu O próximo É o Vem comigo Ama O teu Samaritano Como a ti mesmo Pra começar Ama Diz assim Pra começar Ama Ama quem teve Capacidade De interromper De interromper a viagem Da vida Só pra se aproximar De você Só pra começar A amar Ama Quem ao se aproximar Aliviu em decadência Mas decidiu Mas decidiu Mas decidiu se aproximar Mais ainda Ama Quem conheceu Suas feridas E gastou O próprio vinho E o próprio azeite Com elas Ama Quem já usou O seu recurso Pessoal Com você Ama Quem assinou Um cheque Em branco E confiou Em outros Só por confiar Em você Porque Eu escrevi E vou ler Sem vergonha Nenhuma Porque Se você Não consegue Amar Nem os seus Samaritanos Como um dia Você se tornará Capaz De amar Os seus inimigos Como você vai Amar o sacerdote E o Levita Como Se você Não aprendeu Ainda Nem amar A quem Te fez Bem Jesus Está dizendo Comece Amando Quem te Fez Bem E depois Você vai Ganhar A capacidade De amar Quem te Feriu Também Feche Os seus olhos Ninguém aqui Vai amar Inimigo Se não Ama Amigo Feche Os olhos Eu quero Que você Se movimente Mas No espírito Deus falou Comigo Eu tenho Que fazer Tem gente Que está Aqui Não conhece Ninguém Quem não Conhece Ninguém Vai deixar Tudo guardado Aqui na Cachola Para fazer Isso depois Mas tem Gente aqui Que conhece Eu quero Que você Saia do Seu lugar Se tem Alguém Aqui Que já Interrompeu A viagem Da vida Só para Se aproximar De você Vá Até essa Pessoa Levanta E vai Nem que você Fique interno Agora Vai para perto De alguém Que um dia Viu você Em decadência E ao invés De se afastar De você Se aproximou Mais ainda Vai para perto Dessa pessoa Se não está Se não está Aqui Você vai Guardando Tudo isso Na cabeça Para você Fazer Vai para perto De alguém Que já Usou Seu Recurso Pessoal Com você Tirou Dele Para dar A você Vai para perto Dessa pessoa Vai para perto De alguém Que confiou Até em gente Que não conhecia Só para salvar Você Para investir Em você Vai para perto Nem quem Acreditou Em você Se você Não consegue Amar Nem quem Assinou Cheque Em branco Por você Se você Não consegue Amar Nem quem Parou A trajetória Da vida Por você Você Vai amar Ninguém Quem é O meu próximo Para começar Só para começar É essa pessoa Se a sua esposa Está aqui Ou seu esposo Sua mãe Se aproxima Dessa pessoa Ela pode Não ter feito Tudo Mas ela fez Muita coisa Ela pode Não ter feito Tudo Mas ela fez Alguma coisa Se você Não conseguir Amar Quem já Fez Alguma coisa Você Não vai Amar O Levita E o Sacerdote Se eu Não conseguir Amar Lucinha Que segurou A minha mão Num leito Na UTI Eu não Vou amar Ninguém Se eu Se eu Não amar Margarete Que foi Lá No hospital Com o seu Filhinho Me visitou Eu não Vou amar Ninguém Se eu Não amar Celia Que tirou Que tirou Eu não Amar A única Minha Que tirou Para algo Pessoal E disse Minha filha Usa Para a obra Da sua Casa Não parar Eu não Eu não Vou amar Ninguém Ou a gente Ama Quem Deus Colocou Do lado Da gente Ou a gente Não ama Ninguém É tudo Mentira Levanta Do teu Lugar Levanta Do teu Lugar Se eu não Amar O André Se eu não Amar Catiú Se eu não Amar Irmã Thelma Se eu não Amar Irmão João Irmã Bárbara Irmã Lídia Se eu não Amar Paula O Silvio Se eu não Amar O Júnior Que é meu Sobrinho Se eu não Amar O Cristiano Julvão Mateus Eu vou Amar O sacerdote O Levito Helena Ninguém Nunca Fez isso Por mim Ninguém Nunca Fez isso Por mim Ninguém A história Da parábola Não termina Aqui não Gente Vocês viram Que eu li Um versículo De 38 Não escapou Na projeção Não Não foi erro De projeção Não Se eu não Amar Tua mãe Rosana Se eu não Amar Tua família Eu não Amo Ninguém Se eu não Te amar Angela Você que intercede Pela minha vida Vou amar Quem Deus está Dizendo Começa Com a Realidade Começa Com a Verdade De perto Ninguém Nunca Fez Isso Por mim Último Versículo Tá E Aconteceu O que Indo Eles De caminho Entrou Jesus Numa Aldeia E Certa Mulher Por nome Marta O recebeu Em sua Casa Se eu não Te amar Rafael Vou Amar Quem Se eu não Te amar Azor Alcione Eu vou Amar Quem Faça Como Jesus Seja O próximo De Alguém Não Não estou Fora De Contexto Não Eu estou No Versículo Seguinte E Aconteceu Que Indo Eles De Caminho Entrou Jesus Numa Aldeia Jesus Está Dizendo Seja O próximo De Alguém Segure Na mão Desse Irmão Nós Vamos Orar Juntos Dica Para Eles Te Ofereça Se Se Alguém Olhar Para Você Algum Diz E Fala Oferecido Fala Eu sou A cara De Jesus Quem Quem te Chamou Lá Seu Oferecido Eu Sou A cara De Jesus Ele Mesmo Se Ofereceu Em Sacrifício E Agora Marta E Maria Não Mandaram Convite Ele É Quem Foi Ele Está Dizendo Quer Ser Próximo De Alguém Se Aproxime De Alguém Comece A orar Comece A orar Recebi O Novo Coração Do Pai Coração Regenerado Coração Transformado Coração Que É Inspirado Por Jesus Como Fruto Desse Novo Coração Eu Declaro A paz De Cristo Te Abençoo Meu Irmão Preciosa É A Nossa Comunhão Somos Todos Totalmente Ligados Unidos Vivendo Em Amor Amor Vivendo A Verdade Expressando A Glória Do Senhor Do Grande Amor De Cristo Eu Preciso de ti Querido Irmão Precioso És Para mim Eu Preciso de ti Diga eu preciso Eu Preciso de ti Querido e Precioso é Precioso És para mim Querido Que Nós Diga Vão Precioso Apai Vão Precioso Poca